Música Chuva ainda vai seguir espalhada por boa parte do país no decorrer dos próximos dias. Até o dia 25 de abril, chuva mais concentrada no centro-norte, com maiores acumulados principalmente em áreas de Roraima, Amazonas, até de forma mais pontual em Rondônia e no noroeste do Mato Grosso. Nas áreas em amarelo e vermelho do mapa, volumes que devem variar entre 70 e até 150 milímetros. Em contrapartida, neste período, o tempo mais seco em boa parte do centro-sul do Brésil. Durante o segundo período, entre 26 de abril e 1º de maio, chuva ainda concentrada em áreas do norte e faixas do nordeste. Especialmente nessas áreas mais ao norte do Piauí e do Maranhão, até mesmo caminhando até Roraima, volumes ainda expressivos. Mas o tempo seco vai se instalar ainda em boa parte do Brasil central. Tem previsão de chuva voltando no sul, mas com baixos acumulados, nada que deva atrapalhar as atividades de campo. No comecinho de maio, chuva ganhando intensidade, principalmente em áreas do norte e até mesmo no nordeste. Até no sul aqui do Piauí e partes da Bahia tem previsão de chuva volumosa. Mas nesse período, destaque para os mais de 200 milímetros que podem ser registrados no sul do Pará. Tchau. Tchau.